Quero voltar a ser prefeito de Belo Horizonte para colocar minha experiência a serviço da cidade. Na prefeitura, tenho a alegria de ter feito uma administração cheia de inovações, aprovada por 80% da população. Muito do que fizemos serve até hoje de exemplo para todo o país. Agora, ao lado de Lula e Dilma, vamos trabalhar juntos. BH vai voltar a ser a capital das ideias pioneiras. BH vai voltar a ser prefeito de Belo Horizonte.